MÚSICA Meu filho, você queria as estrelas. Os círculos de pedra mostram o lugar dos deuses no céu. Seu avô um dia me disse que também mostram o nosso lugar no mundo. Eu encontrarei todos os círculos. A esfinge e as pirâmides também. E encontrarei o meu lugar. E elas estarão com você. MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem ao lado do faraó Não é, Bayek? Você é o medjai Quando eu for medjai, vou ficar ao lado do faraó Você é um medroso Nunca vai ser um medjai Não é verdade E a caverna das hienas? Cálice Chega, vocês dois Essa areia é tão quente nos pés Às vezes eles pegam fogo Te ajuda a andar rápido Quero ver meus pés pegando fogo É em frente Posso ir junto? Sua mãe está esperando você Certo, te vejo na cerimônia, Ramon Tchau, Chenzira O rebanho fica... Mas só um macho não serve Tem que ser um macho Qual deles quer? Grande Um chique, sem mais Ah, não Espantei eles Não faz mal Assim podemos passar mais tempo Aproveite a jornada Papo! Acertei! Isso machuca ele? Uma flechada vem do coração Praticamente não vai Vamos pegar Vamos levar isto para o oráculo Antes que escolha-se Um dia Quero conseguir acertar uma flecha no sol Você vai conseguir A sua flecha vai ter que virar a cena Imagina Eu poderia caçar qualquer coisa Se todas as flechas fossem cenuz Você disse que queria ver o faraó bem de perto? Isso E se você ficar comigo do lado dele? Eu posso mesmo? Como meu filho e futuro medjai Sim Papo! O que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó Mas ser um medjai hoje É ser um defensor de todo o povo do Egito Proteger não só eles Como seu bem-estar Ah, Papo! Quero tanto ser medjai um dia Você sabe todos os segredos de Siuá E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro que vai Você é meu filho Espera Nós vamos por aqui Mas fico com medo Eu tento ter coragem Mas às vezes é difícil Quando eu tinha a sua idade Às vezes ficava com medo também Seu avô era um medjai bem conhecido Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor É? Um dia Ele me trouxe nessa trilha Lá em cima Ele me disse uma coisa Qual palavra que seu pai disse? Pula Não pense tanto Pula Sim, Papo Acredite Você pode Sim Eu posso Então pula Volta aqui Você não está pronto Vou pular, Papo Eu consigo Cala a boca Seu merdinha imundo Ajuda Socorro Eu Chen Zirá Quieto Eu disse Corre para casa Para sua mãe O Chen Zirá vai ficar bem Vou cuidar disso Medjai Vai Vai Agora Estou com medo Não quero ir sozinho para casa Ah Remo Faça o que eu disser, filho Vai Medjai Vai Sim, eu sou o medjai aqui Quem me procura? Guarde a sua arma E me acompanhe Você tinha dito que só ia falar com ele Ah Vem Quem é você para me dar um aviso? Vamos Baixa isso Agora Após Tem um pio e você está morto Por que demorou tanto? Não quis ser visto, senhor Fiquem na sombra É um prazer tê-lo conosco aqui hoje, Medjai Obter acesso à câmara É de grande importância para nós Todos os sacerdotes do templo se recusaram a nos ajudar Talvez você esteja hesitante por lealdade ao Mora Eu pensei que eles só iam fazer algumas perguntas Temos alguém aqui que talvez possa te convencer do contrário Silêncio Medjai Em frente Não deixe ninguém entrar Não deixe meu filho fora disso Seu filho precisa te explicar uma coisa O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara Que desperdício de tempo! O garoto está com medo Está tudo bem Papo Eles querem que você fale da câmara Eles precisam saber como usar isso Como Medjai Você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso Eu não sei nada sobre câmara nenhuma Por favor Deixe meu filho fora disso Meus senhores O faraó está desperto Ele insiste em vir aqui Rápido Fale com seu filho Se não abrir a câmara até voltarmos Nunca o verá de novo Papo Eu fiz o que você disse, mas... Está tudo bem, filho Não é? Papo Posso pegar para você Não! Hamill Não Eles vão nos machucar Hamill, eles... Hamill Ah Que perda de tempo ridícula Não Hamill Vem, 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 vem Acabou o tempo Fale Eu não sei Temos que ir agora Vou arrancar o coração do garoto Oh, 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 espera Ele não vai ter chance na outra vida Não, não, não Eu posso falar Eu falo Eu vou falar Ele só quer ganhar tempo O que é isso? Isso é loucura A serpente Considera isso A sua resposta Não 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 Eu Não 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 Utilize a boca Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai é de nada. Pai de ninguém! Aqui! No seu ninguém! Que o oculto te receba. O senhor do Duat te espera. O senhor do Duat te espera. É fora do Duat! A Mãe do Duat! A Mãe do Duat! A Mãe do Duat! Bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria a Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Medjay. E você é o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Esteja bem. Tenho que sair de Siwa. Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça. Em especial o que chamam de serpente. Como vai achar esses homens? A Aya está investigando eles em Alexandria. Devo ir até ela. Ela disse que iria visitar um primo na grande biblioteca. Grande biblioteca? Ela disse que se viesse deveria lhe dizer uma palavra. Serapis. Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram? É claro. Certo. Ibaek. Dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. E aí. Ibaek. E aí. Obrigado.